Em coletiva imprensa, os secretários de Engenharia e Obras e Desportes de Pato Branco explicaram o motivo da suspensão da licitação. É por medidas de segurança. Elaboramos o edital. Lá, as empresas que vão participar da execução da obra, elas têm que fazer uma verificação geral no projeto. Então, eles detectaram lá uma inconsistência em algumas tesouras, um travamento de tesouras, conforme a NBR 8.800, de 2008. Então, eles nos fizeram esse questionamento. Nós mandamos esse questionamento para a empresa que elaborou o projeto de estrutura metálica, ainda lá na gestão anterior. E eles verificaram que, de fato, o que foi perguntado tinha problema mesmo e eles estão fazendo essa revisão de projeto agora para nós. Daniel explica. Por ser uma estrutura integrada à cobertura, ela precisa de suportes e reforços. Existe um travamento entre elas para diminuir a esbeutez dessa tesoura. Não quer dizer que tenha que ter em todos os casos. Mas, nesse caso em específico, a norma pede que se tenha. Então, foi verificado que se precisava e o projetista vai incluir isso agora, então, no projeto. É a segunda vez que é suspensa a licitação. A primeira vez foi por falta de para-raios. Todos os projetos vão ser revisados agora novamente. A gente solicitou para os engenheiros que façam isso, até porque são terceirizados. A gente não tem a capacidade de fazer a revisão de projetos de outros profissionais. Então, eles estão fazendo e esperamos que não tenha mais suspensão para que isso não venha a ocorrer novamente. Mas, saliento, por medida de segurança, sempre vamos suspender se for necessário. Esperamos que, eu acho que, nesse momento, não tenha mais esse problema. Agora, é preciso aguardar toda a adequação exigida dos projetos. Vale salientar que, mesmo se tivesse dado o trâmetro todo ele correto e não tivesse a suspensão, o início da obra seria somente após o pleito eleitoral. Então, nós temos um tempo hábil ainda que a gente possa estar readequando esse projeto, mandando novamente para a licitação, sem que haja o prejuízo de início da obra ao prazo que já estava determinado antes. Então, aguardar que a empresa terceirizada refaça esse projeto, nos envie, para que a gente possa, o mais breve possível, encaminhar novamente para a licitação.